Música Fim do recesso e salas de aulas cheias na rede estadual de ensino. Em Porto Alegre, 196 escolas retomaram as atividades nesta segunda-feira. Em outras 53, o retorno será na quarta-feira. Situações pontuais de falta de professores estão sendo resolvidas caso a caso. Agora em agosto nós temos algumas pessoas que estão chegando nas escolas onde nós tivemos a informação que havia falta de professores no final de julho, período de férias. Sempre vai haver falta de algum professor porque nós temos situações de licença-saúde, de afastamento. Às vezes a pessoa passa em algum concurso em alguma outra cidade, principalmente contratados, e pedem dispensa do contrato, mas nós estamos sempre acompanhando essas necessidades para garantirmos essas aulas e a reposição das mesmas. O objetivo é não deixar sem professor, mas também corre-se o risco do professor não querer permanecer. Devido à greve de professores em 2017, algumas escolas iniciaram as aulas mais tarde este ano. Mas segundo a Secretaria de Educação, cada uma elaborou um calendário de recuperação e a maioria deve encerrar o ano letivo no dia 21 de dezembro. Como a experiência que deu certo, a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde foi destaque em prêmio nacional. Levou primeiro lugar na 15ª edição da Mostra Brasil Aqui Tem SUS com o tema Promoção em Saúde. Eu entendo que esse prêmio que aconteceu em Belém do Pará, junto com mais 21 trabalhos do Rio Grande do Sul, ele é um prêmio de um coletivo. É um SUS que dá certo e que é feito por muitas mãos. A regional trabalha, ela faz essas ações de coordenar e de apoiar os municípios, mas o grande cuidado é feito lá na cidade pelos trabalhadores, com o apoio da gestão e principalmente com a participação dos usuários. Experiências importantes no processo de construção das políticas de saúde no país. É preciso ainda fazer uma defesa do Sistema Único de Saúde, isso tem sido um desafio, foi o tema do Congresso, como manter e fortalecer o Sistema Único de Saúde, no momento, às vezes, até de perspectiva de retrocesso, de queda de financiamento, mas olharmos para todas essas experiências nos fortalece e, com certeza, o prêmio para a região também fará isso. Obrigado. 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 Obrigado.